Vai mesmo me deixar, vai ir embora Desta vez não vou impedir É isto mesmo que você mais quer Não se preocupe comigo, eu fico aqui Sei que muito vou sofrer Porque não posso te dar o que tanto quer Pelo menos me aceita como amigo Vai com Deus que te proteja dos perigos Conta comigo se um dia precisar Vai embora e por favor fecha a porta Peço desculpas, não irei até o portão Não quero ver você aos pouquinhos sumindo Não é de ferro meu humilde coração Sei que muito vou sofrer Porque não posso te dar o que tanto quer Pelo menos me aceita como amigo Vai com Deus que te proteja dos perigos Conta comigo se um dia precisar Vai embora e por favor fecha a porta Vai embora e por favor fecha a porta Peço desculpas, não irei até o portão Não quero ver você aos pouquinhos sumindo Não é de ferro meu humilde coração Coração Vai embora e por favor fecha a porta Vai embora e por favor fecha a porta Peço desculpas, não irei até o portão Não quero ver você aos pouquinhos sumindo Não é de ferro meu humilde coração 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 Coração